Precinto Que cai com a corrente Vai E não volta Mais Precinto Que esse vento Leva e leva Algo que eu carrego Comigo Assim como a chuva Que cai com a corrente Vai E não Volta Mais E aí Pode um vazio Ser assim Tão frio E me encher De mágoa E de solidão Mas Eu preciso Sair Desse abismo E me esvaziar Desde tanta escuridão Música Música Presinto Música Que esse vento Leva e leva Algo que eu carrego Comigo Assim Assim como a chuva Que cai com a corrente Vai E não Vai E não volta Mais E aí Pode um vazio Ser assim Tão frio E me encher De mágoa E de solidão Mas Mas eu preciso Sair Desse abismo E me esvaziar E me esvaziar E me esvaziar E me esvaziar Te vejo Em tanta escuridão Vai querer, vai querer Vai querer, vai querer Vai querer, vai querer Vai Vai querer, vai querer Vai querer, vai querer Fiquem agora com o bloco tradicional Os feras 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 Os feras